Bom rapaziada, tamo aqui então pra mais um KauX Responde, hoje aqui com a parte 2 E velho, antes de começar aqui esse KauX Responde, mano, eu gostaria aqui de pedir o apoio de vocês na loja de itens do jogo Pra quem não sabe, meu code na loja é KauX, então mano, se você apoia o canal e gosta do canal, me apoia na loja também que vai tá me ajudando demais E lembrando que se caso for em querer comprar algum controle aí, mano, se o controle tiver zoado e tal, os quebrado Comprei na self-controles, lá eles tem uns controles personalizados muito fodas, inclusive o meu é de lá Então se for comprar lá, use o cupom KauE na hora da qual você vai ganhar o desconto, fechou? Então bora pro vídeo Bom rapaziada, então vamos começar aqui com a primeira pergunta que é a do Malcom Qual das plataformas você gosta mais de jogar? Mouse-teclado ou controle? Tamo junto, manda salve, salve Malcom Bom rapaziada, pra quem não sabe, eu sei jogar em ambas plataformas, eu sei jogar no mouse-teclado e no controle Mas eu sou, obviamente, sou controle, né, jogo melhor no controle Mas, mano, eu acabei gostando de jogar no teclado também porque, né, é uma experiência a mais Uma mecânica assim, mais livre, mais solta Então, entre os dois, eu prefiro acabar jogando no mouse-teclado Porque o controle, assim, é uma plataforma, assim, mais difícil de se jogar, tá ligado? É mais pra quem sabe A próxima aqui é a do João Guilherme, ele falou Pretende focar só na criação de conteúdo ou só no competitivo? Bom rapaziada, é... não tem como focar só em um só Quando vocês têm um canal, então... É... não é à toa que eu tenho um canal e faço vídeos de Fortnite, né, mano? Então eu tenho que, querendo ou não, focar nos dois ao mesmo tempo Porque se eu for parar pra focar só no competitivo, meu canal vai desandar muito Vai ficar parado, então, tá ligado? Não tem como E se eu for ficar focado só na criação de conteúdo, mano Eu teria que ter uma criatividade foda, assim, na mente Pra trazer conteúdo sem parar pra vocês e deixar de jogar o competitivo Mas, acaba que eu gosto de jogar o competitivo também do jogo em si Então, eu tento trazer sempre um pouco dos dois, tá ligado? Então, basicamente é isso Qual controle você acha melhor? O de PS4 ou o de PS5? Mano, é... eu sempre usei o controle de PS4 e tal Comecei a usar o de PS5 ultimamente E, cara, eu vou dar uma conclusão aqui Um resumo pra vocês do que eu acho Qual que eu acho melhor Bom, em minha opinião, assim Eu acho o de PS4 melhor por quê? Porque os botões deles são tudo mais leve Não são tão firmes, assim, que no de PS5 O botão de PS5 você tem que realmente apertar e tal Mas, mano, tem uma vantagem que o controle de PS5 leva disparadaço Do controle de PS4 Que são os analógicos, velho O analógico do controle de PS5, mano São super macios e muito leve Então, isso é a vantagem do controle de PS5 que eu acho Mas, fora isso, eu acho o de PS4 muito melhor Qual sua profissão se o forte não desse certo? Sua sincera opinião sobre o competitivo para os jogadores de console Hashtag mais sombra pra console O que mais te motiva em fazer vídeos? Ah, mano, é sempre ver que eu tô cada vez mais perto aí De atingir a meta aí de 100 mil inscritos, né E conseguir minha placa do YouTube E ver que cada vídeo mais estão rendendo, né, mano Tem hora que, tipo, dá uma decaída, assim, no feedback e tal Se como tá agora Mas, creio eu que se continuar assim Mantendo a frequência, né Trazendo os vídeos como sempre, vai voltar E se Deus quiser, já já, né, pega os 100k O que você acha dos Enzos? Ah, mano, é uma maravilha, né Bom dia Menomei um jogo no controle Já pensou em gravar GTA RP? Nossa, abraça pra Deus Não sou o que ficou Aê, caralho Ô, mano, cala essa boca, mano Você é um falido, velho Seu PC não roda mais de 60, mano Cala a boca, mano Ei, já revê, entra aí Vem, vem aqui agora, vem Tá foda